Eu quis dar pra você Todo o meu amor, mas ela só me quis como amante Ainda mete por trás desse pobre rapaz que garante Esse corpo gostoso é só dele e de mais ninguém Lá ele mil vezes Se eu fico guiado de quatro por você Vai dar merda, eu sei que eu vou me arrepender depois Pula ele pra nós dois Quando ela beija o seu namorado e me beija, puta bela, eu beijo ele Deus me livre, Deus é mãe, se além de beijo ela também ajoelhou pra ele Quando ela beija o seu namorado e me beija, eu beijo ele Me beija, puta bela, eu beijo ele Deus me livre, Deus é mãe, se além de beijo ela também ajoelhou pra ele Pula ele mil vezes Se eu fico guiado, se eu fico guiado de quatro por você Vai dar merda, vai dar merda, eu sei que eu vou me arrepender depois Pula ele mil vezes Pula ele pra nós dois Pula ele pra nós dois Deus me livre, Deus me livre, Deus é mãe, se além de beijo ela também ajoelhou pra ele Ele achou que ia me sacanear, mas o lar ele tá aqui pra me salvar Ele achou que ia me sacanear, mas o lar ele tá aqui pra me salvar E aí Obrigado.